O anticapitalismo está se enfraquecendo e a elite totalitária não está gostando disso. Este é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A janela de Overton é uma teoria política que descreve como a opinião pública se altera ao longo da história, fazendo com que ideias que outrora eram consideradas absurdas passem a ser aceitas. Vemos inúmeros exemplos nas últimas décadas de como o discurso moral pode virar 180 graus. Nas décadas de 80 e 90 do século XX, os filmes convencionais não mostrariam a genitália masculina em hipótese alguma, mas havia muitas propagandas de cigarro e demasiadas cenas de gente fumando. Hoje, a opinião pública não se choca se numa série como Game of Thrones, por exemplo, houver um homem peladão, mas acha ruim haver propagandas de cigarro. Parece que não, mas muitas das mudanças de opinião que vemos foram construídas pela mídia, que, por sinal, é um tentáculo do Estado, como também por políticas públicas. Ocorre que, no entanto, a humanidade entrou numa nova era de conhecimento exponencial, de tal sorte que é impossível agora, para a mídia e para o Estado, centralizarem as informações e definirem para que lado vai a janela do discurso. Não se engane por excesso de otimismo ainda, caro amigo libertário, pois o Estado tem muito poder e é uma máquina de engenharia social. O Leviatã não vai deixar de tentar te manipular. Aliás, ele vai conseguir isso muito, ainda. Basta olhar para os anos de 2020 a 2022, sobre como aquele grande evento, que não pode ser mencionado aqui, incrementou o autoritarismo numa escala global jamais sonhada. Porém, embora os Estados mundiais tenham feito as pessoas mergulharem numa histeria coletiva, no utilitarismo médico desumanizado e no alijamento de liberdade civis, não se pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Parafraseando o teólogo francês Jacques Abadie e o ex-presidente americano Abraham Lincoln. A verdade tem feito os mais honestos reverem suas premissas. Cada vez mais, a informação tem sido uma ferramenta para enfraquecer as hierarquias governamentais. Portanto, se por um lado o Estado ganhou muito poder em 2020, por outro, ele tem perdido cada vez mais adeptos. Joseph Overton desenvolveu um modelo vertical para classificar as políticas públicas, isto é, do Estado, que variam desde a mais livre na parte superior do espectro até a menos livre na parte inferior. Em outras palavras, o eixo de Overton, ou Overton, tenta medir a intervenção do governo, na qual políticas aceitáveis são enquadradas em uma janela que pode se mover dentro desse eixo, expandindo ou diminuindo. Se você pensar bem, a janela de Overton pode coincidir com o diagrama de Nolan, sobre o qual há um vídeo no canal L de Liberdade. O link está na descrição. No fim, a informação descentralizada pode estar nos alinhando entre escolher flutuar para sermos mais libertários ou afundar para sermos mais totalitários. O movimento natural disso é que pessoas tenderão a se tornar libertárias porque elas não lucram com o Estado. Pelo contrário, elas são exploradas por ele. Na outra extremidade, uma pequena elite global descerá para os calabouços do estatismo, defendendo seus malditos bancos centrais, seu keynesianismo, seu domínio sobre os indivíduos, seu nacionalismo, seu protecionismo e por aí vai. Porque só uns poucos endemoniados lucram com o Estado. E eles querem fazer você acreditar que eles são os bonzinhos nessa história. Mas lembre-se, em nenhum momento da história, os dominadores foram os mocinhos. Ao contrário, foram sempre os vilões. Uma pesquisa simples no navegador web pela frase protestos contra o capitalismo levará a notícias de 2010 e 2011, quando jovens acreditavam que o grande problema do mundo era o capitalismo. Jovens protestavam contra o desemprego e a intervenção estatal, mas responsabilizavam o capitalismo por isso e deixavam ilesos de culpa os políticos. Menos de dez anos depois, a janela do discurso mudou. Os protestos têm sido contra o establishment, contra o autoritarismo. Enquanto isso, têm sido valorizados o mercado, o empreendedorismo e a mentalidade de investimento. Os maiores protestos de 2020 e 2021 foram exatamente contra as medidas draconianas do evento censurável já mencionado. Vimos países ditos desenvolvidos, como o Canadá, adotarem medidas inacreditáveis de confisco de renda e atropelamento de uma idosa com a cavalaria policial. Uma coisa assombrosa. A Nova Zelândia, país considerado um dos mais livres do mundo moderno, engendrou um dos confinamentos domiciliares mais insanos de toda a história. Mesmo lá, onde a população aparentemente foi bem gadosa, houve aqueles que se levantaram contra o leviatã supostamente liberal. Ou mesmo se pode dizer da Austrália, Alemanha e Inglaterra. É o que temos dito. O Estado sempre tenderá a se expandir e a ser mais totalitário. As premissas vencedoras do século XX foram o socialismo e o fascismo. Socialismo na forma de estado do bem-estar social, aumento de gastos e de impostos, igualitarismo e pautas bandidólatras e desconstrutivistas como a teoria crítica. Fascismo na modalidade de corporativismo, protecionismo e um elitismo financeiro controlador. As pessoas começaram a perceber isso, ainda que de forma intuitiva. Queremos um mundo livre como o dos séculos XVIII e XIX. O proletariado, antes alçado pela esquerda ao rótulo de oprimido, é visto agora pela frustrada elite socialista como pobre de direita. Isso porque o povo percebeu que o mercado é a solução, que o comércio gera paz e que é possível ter alguma mobilidade social. Ninguém está prometendo que todos serão ricos, mas é possível, sim, melhorar suas condições de vida. Com maturidade emocional, baixa preferência temporal, mentalidade de investidor e aperfeiçoamento das habilidades, o trabalhador pode obter um padrão de vida melhor que o dos seus avós. A sociedade não precisou dizer que se tornou capitalista, apenas parou de protestar contra o livre mercado. Simplesmente não se percebeu mais como anticapitalista. Os estatistas precisam agora criar um caos para se anunciarem como relevantes. E nesta guerra, eles usarão todo o arsenal que tiverem, de pandemias com reação exagerada a alarmismos ambientais. O que eles chamam de consciência de classe, podemos chamar de sociedade de castas inamovíveis, controlada pela elite totalitária. Estejam preparados, não é direita contra a esquerda, é o Estado contra você. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Rhodes, revisado e narrado por Baby Oda e produzido por Leandro Brito. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social.